Emergência Desci, também eu, ontem, ao perio O dorso estendido sob o céu, vago como as vagas a chocar rochas No mesmo instante percebi, não era eu Como em sonho puder afluir, no impessoal silêncio, abramido tóxicos Tornado mar, fui vendo soprando instante de morte Flagrante em mim, sol e fogo, e memoriais em sua sorte Vagaroso, ergui-me, torto, cansado, respirando mal todo este tormento A tarde vinha, fatal, inexorável, cheirando a sal e desespero Intoei o canto originário, dancei sorrindo tão sério e tenso E delicado toquei a terra fundamental como um nascimento Tornado mar, fui vendo soprando instantes de vida Flagrante em mim, sol e fogo, lembrados com alegria Bem devagar, refez-se em mim algo semelhante à unidade Que nos convoca, austéia e livre, a recolher sua voz, potentidade E de nascente, meus olhos guiam previdentes A criação de um novo ciclo perpetuado, o mesmo, o sempre Tornado eu, fui mar e sou ainda agora Flagrante em mim, delírio, dor, vitória Quando acordei, o mar estava agitado Bota, criação de um rovão, montagem, pirneste Cuidado, cozinha de milagre Caio de milagre